Música O profissional de engenharia mecânica ajuda a movimentar o mundo. Seu dia a dia é cercado de cálculos, desafios e máquinas. Muitas máquinas. O engenheiro mecânico projeta, desenvolve e supervisiona motores, veículos, máquinas e outros produtos industriais. É um profissional conectado às evoluções tecnológicas e as utiliza a seu favor no desenvolvimento de cada novo projeto. O curso de engenharia mecânica da Unifates prepara profissionais para desenvolver atividades em diversos segmentos do setor produtivo de empresas, como levantamento de dados técnicos, elaboração de orçamento de materiais e equipamentos, instalação e mão de obra, execução e inspeção de instalações industriais, entre outras atividades. Em nosso curso de engenharia mecânica, você vai ter acesso a disciplinas e conteúdos atualizados com as melhores práticas do mercado e professores com formação acadêmica e profissional. Todo esse conhecimento vai te ajudar a conquistar seu diploma de ensino superior e ampliar seu horizonte profissional. Realize seu sonho. Torne-se um profissional de sucesso na área de engenharia mecânica. Venha para a Unifates.